Boa noite para todos, todas. Hoje a gente vai continuar o debate sobre distanciamento social e ensino aqui no IABSP. Hoje eu estou com o Danilo Ideck, nosso diretor de relações institucionais, e a Mariana Wilder, nossa diretora de ensino. E a gente vai conversar com as diretoras da FAUSP, da FAU Mackenzie, da Escola da Cidade, para elevar o nosso debate a um nível institucional. A gente está aqui com a Ana Lana, diretora da FAUSP. Muito obrigada, Ana, bem-vinda. Eu vou ler a bio dela. Possui graduação em Ciências Sociais pela UFMG, mestrado em História Social pela Unicamp e doutorado em História Social pela USP. Realizou pós-doutoramento em História na Université Paris-Sorbonne, é professora titular da FAUSP. Tem desenvolvido suas pesquisas e orientações nos seguintes temas, História das Cidades, Patrimônio Cultural, Arquitetura, História Urbana e Social. Foi presidente do CONDEFAT 2013 a 2015, e na USP foi diretora do CPC Casa de Dona Iaá da Proreitoria de Cultura e Extensão e História da USP. É diretora do IEB, da USP também, e atualmente diretora da FAUSP. Eu sou Angélica Alvim, diretora da FAUMA 15, arquiteto e urbanista pela Belas Artes, mestre em doutor em História e Urbanismo pela FAUSP, é professora titular da Faculdade de Arte e Urbanismo do Mackenzie, e atualmente ocupa o cargo de diretora. Foi presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, ANPARC, e é bolsista à produtividade em pesquisa CNPq. Atua como consultora na área de meio ambiente, mobilidade e planejamento urbano. A Cristiane Muniz, diretora da Escola da Cidade, é arquiteto e urbanista e mestre pela FAUSP, é sócia fundadora do escritório UNA Arquitetos desde seu início, em 96, e desde 2019 é sócia fundadora do UNA Muniz Viegas, onde vem dirigindo uma ampla gama de projetos em diversos contextos. Atualmente é diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Escola da Cidade, e organizou e coordenou, de 2014 a 2019, com Mayra Rios, o curso de pós-graduação Arquitetura, Educação e Sociedade, na mesma escola, onde também é professora de projeto desde 2004. Então eu vou passar a palavra para o nosso diretor de relações internacionais, Danilo Edecki, que fez as outras lives com os professores, vocês já o conhecem, e depois a Mariana vai conduzir o nosso debate. Obrigada, diretores, bem-vindas, é uma imensa alegria estar aqui com vocês, e o debate vai ser bem construtivo. Obrigada. Oi, Paula, obrigado, gente. Desculpa que eu caí, acabei conseguindo voltar agora. Boa noite a todos os convidados, obrigado pela presença, obrigado a todos nós. Vamos lá. Esse ciclo de lives do IAB, ele tinha o objetivo de levantar uma espécie de diagnóstico em relação à situação do ensino da arquitetura durante essa crise do Covid-19. Então a gente, muito de impulso, acabou juntando, entrando contato com os colegas professores para tentar levantar uma série de depoimentos no calor do momento para ver como tem sido essa adaptação. Então esse primeiro momento, a gente já fez sete lives com diversos profissionais de diversas áreas, perdão, diversos profissionais, verdade, já os professores de várias faculdades para coletar esses depoimentos. E o que a gente viu, na verdade, foi uma coleção muito heterogênea de situações. A gente tem desde professores do ensino privado, que estão lidando com uma série de restrições, enfim, um retorno específico dos estudantes, até professores da rede pública, que tem uma diversidade de situação entre eles, tem universidades que pararam, tem universidades que continuam dando aula, estão adaptando o seu ensino, tem uma série de questões, enfim, do dia a dia mesmo, desse tecido do cotidiano, que tem afetado muito, desde, enfim, da quantidade de horas de trabalho, que estão lidadas, tanto os estudantes estão tendo horas de estar presente online, que é atípico para eles, quanto os professores estão tendo, enfim, tempo disponível online muito grande, de isso ter que estar intercalado com a vida doméstica. Então, tem uma série de, enfim, questões novas e subjetividades novas que surgiram nesse processo que a gente começou a levantar. E agora, só lembrando também que, assim, o final desses... A gente estava encaminhando as lives para uma coisa de tentar trazer também os depoimentos dos estudantes, da gente ver como é que está a situação dos estudantes, porque essa é a parte mais heterogênea, né? A gente tem, a gente está falando, assim, tem uma parte aqui em São Paulo que já tem um núcleo bastante privilegiado de acesso à internet, infraestrutura básica, mas a gente tem visto que, assim, o Brasil é muito diverso e tem vários níveis de acesso, e isso tem criado, enfim, faz parte do processo de desigualdade, isso tem criado situações diferentes para faculdades diferentes. E, nesse sentido, a gente está tentando fazer um levantamento, complementar esse levantamento através de um questionário que a gente está circulando na internet, que é um questionário sobre arquitetura em cima e distância. Por enquanto, a gente acabou de lançar, a gente já teve 254 respostas, e, assim, o Brasil inteiro respondendo, desde Roraima, Santa Catarina, a gente tem tido mais diversos retornos, e tem sido bastante interessante, porque a gente está conseguindo começar a criar uma coleção de, enfim, uma série de questões, pontos importantes para trazer para a discussão. E a última live que a gente fez, que foi com a representante da FENEA, que é a Federação dos Estudantes de Arquitetura, foi muito interessante, porque ela trouxe uma série de, enfim, diretrizes dos estudantes, de como eles estão se organizando, que eram precedentes já à situação do COVID, e que fazem muito mais sentido hoje, né? Então, enfim, todos os vídeos, todas essas lives estão disponíveis no YouTube, no Instagram do IAB, então, quem quiser ver algum, consultar alguma, elas estão disponíveis lá, e a ideia de hoje é dar continuidade a esse ciclo de lives, pegando, agora, indo para uma, enfim, um patamar institucional, e pegando um relato das diretoras da FAUSP, do Mackenzie, e da Escola da Cidade, para entender também, nesse sentido, entender como tem sido o dia a dia dessas instituições, e quais as projeções para o futuro. Com isso, eu queria passar a palavra para a nossa diretora de ensino, Mariana, que vai dar encaminhamento para a nossa conversa. Obrigado. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que eu retomo o agosto, acho que realmente para a gente... O ciclo de debates que a gente teve até então, e como a gente engata no de hoje, eu acho que os impactos da pandemia no ensino de arquitetura e urbanismo, eles, de fato, dependem, demandam uma reflexão imediata sobre como a gente vai atuar e como vem atuando nesse momento de exceção, mas também acaba sendo algo que permite jogar a luz sobre desafios que vinham vindo, naturalmente, acho que o ensino de arquitetura vem sendo empurrado para uma série de questões, e permite também esse momento que a gente prefigure alguns outros desafios que vão se colocar num futuro imediato, mas também de longo prazo. Então, a proposta do IAB, na conversa de hoje, além da gente pensar do ponto de vista institucional, realizar a escuta, e analisar as experiências, é também poder fazer uma reflexão sobre o que ultrapassa as questões circunstanciais e que pense um pouco os problemas estruturais no sentido de contribuir para uma construção coletiva, colaborativa, crítica, que eu acho que vai ajudar uma série de atores a pensar esse momento, mas também pensar os momentos imediatamente posteriores. considerando também sempre que a gente está passando por dimensões pedagógicas, sociais e políticas, o tempo todo tendo que conciliar essas camadas da problemática que a gente vem enfrentando. Enfim, então, é um pouco sobre isso que nós vamos falar, e para organizar essa reflexão, a gente vai dividir essa conversa numa primeira parte, em que a gente vai lançar um conjunto de questões sobre o contexto atual, versando mais sobre o contexto atual, a ideia é que essa primeira parte dure em torno de 30 minutos, dando 10 minutos para cada debatedora expor as suas experiências, a segunda parte, mais ou menos com a mesma estrutura, mas a ideia é que a gente trabalhe questões que abordem as projeções futuras, um balanço das projeções para esse momento futuro, e depois a gente segue para uma última parte, uma discussão de meia hora, em que a gente pode analisar os pontos de contato, questões que a gente quer aprofundar um pouco mais, dessa conversa inicial que a gente fez. Então, para começar a primeira parte do debate, a ideia é a gente fazer um certo panorama institucional, considerando as temporalidades e as questões, desafios operacionais mesmo, no momento. Então, eu gostaria, de certa forma, de ouvir de vocês quais são as diretrizes gerais que as universidades vêm trabalhando, como elas se adaptam no curso de arquitetura e urbanismo, nesse sentido, a gente poder entender um pouco as especificidades do curso, nesse contexto. em relação à temporalidade, que eu acho que já se passou um pouco de tempo para a gente perceber como isso estava acontecendo inicialmente, um mês atrás, para onde isso está se encaminhando, quais são os ventos atuais. E o panorama operacional, eu acho que ele é bem importante, ele tem surgido bastante nas conversas com os professores, porque, afinal, a gente tem uma dinâmica nova nesse trabalho coletivo, tanto do ponto de vista de como os docentes vão se organizar e reagir a esse processo, como os alunos também vêm respondendo e como a gente garante ou como percebe a dificuldade de garantir a equidade nessas interações remotas no ambiente acadêmico. E por interações remotas a gente pode entender todas, não só as de aula ou de palestras online, webinars que a gente pode tentar pensar, mas até reuniões, organização interna, coordenação. Então, é um pouco essa primeira parte. Eu sugiro que a gente responda pela ordem alfabética mesmo, a Ana, a Angélica, a Cris, mas se vocês também quiserem propor outra forma, fiquem à vontade, tá bom? Com a palavra, então, Ana. Bom, obrigada pelo convite, é um desafio falar de tudo isso, é um prazer falar e discutir através do IAB com as minhas duas colegas, né, de escolas que são distintas da FAO, mas que em conjunto com a FAO compõem aí um cenário bastante desafiador sobre o que é a formação de arquitetos e urbanistas, a gente vinha desde o ano passado tentando aproximações, né, em conectar os nossos alunos, em conectar as escolas, então, eu acho que esse encontro ele reforça ou ele reitera esse esforço que as instituições têm feito, na verdade, para produzirem com as suas diferenças e as suas especificidades, possibilidades de encontro, de diálogo, de trocas, que eu acho muito positivos e invertendo completamente a sua ordem de propostas, eu espero que isso seja um desdobramento para o futuro de toda essa pandemia, de toda essa loucura que a gente, que nos foi dado viver, eu acho que a gente é muito criativa, eu acho que a gente consegue pensar coisas muito bacanas, portanto, eu posso estar um pouco cansada, mas eu não estou nem um pouco desanimada com as perspectivas. Então, eu queria falar um pouco, enfim, eu acho que a primeira coisa que me parece, e se o meu tempo chegar perto do final, você me corta e depois eu volto, porque é tudo muito misturado, tá? Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer é a necessidade que a FAO tem de fazer uma conexão com as diretrizes e com as discussões da USP, né? Eu acho que isso é uma questão importante para nós, é uma questão mesmo, eu diria, de sobrevivência institucional, acho que a USP tem feito um esforço de estabelecer conexões, estabelecer uma linguagem, um mínimo de procedimentos e tal, e dentro desse conjunto de esforços, eu gostaria de destacar duas coisas que funcionam, digamos, como grandes marcos ou grandes parâmetros da nossa atuação e das decisões sobre as quais a FAO vem, enfim, se debruçando e decidindo encaminhamento de um tipo ou de outro. A primeira, desde o início, lá em março, eu acho, foi o compromisso da universidade com a segurança da sua comunidade. Então, o entendimento de que quaisquer que fossem as atitudes, quaisquer que fossem os desdobramentos, quaisquer que fossem as estratégias, em primeiro lugar, devia estar salvaguardado a própria vida da comunidade. Eu acho que esse é um parâmetro importante. Dentro desse parâmetro, o reconhecimento, que por um processo já muito antigo na universidade, era possível que ela continuasse com todos os prejuízos funcionando. Não só as aulas, mas que ela continuasse funcionando. Os seus setores financeiros, administrativos, as suas pesquisas, com imensos prejuízos, mas que ela teria que encontrar, a partir desse parâmetro, essa possibilidade. E, associado a isso, tem uma outra diretriz que eu acho que é muito importante para nós, e, sobretudo, nesse segundo momento onde a gente se deu conta que demorou e que talvez demore muito e que, com certeza, não voltaremos como éramos. Esta possibilidade não existe. Eu acho que o reitor tem dado uma diretriz muito importante para o conjunto da universidade, que é o entendimento do que é a própria universidade, portanto, maior do que a própria FAO, naquilo que ele nomeia de uma universidade de pesquisa, ou seja, nós podemos substituir tudo, nós podemos experimentar tudo, nós podemos ousar nas experiências virtuais ou não, mas nós temos que ter um entendimento que nós somos uma universidade de pesquisa. e esse parâmetro é muito importante para um conjunto de decisões que a gente tem que tomar relacionada ao ensino, por exemplo. A gente consegue avançar virtualmente em muitos conteúdos, mas tem um conjunto de conteúdos na FAO, mas na universidade como um todo, que são impossíveis de serem realizados de forma não presencial. Então, o desafio é como realizar. Não retomaremos o semestre como se nada tivesse acontecido, em princípio não vamos cancelar coisa nenhuma, vamos continuar trabalhando, ou seja, mas como a gente consegue fazer essa reorganização. Então, eu acho que a gente tem parâmetros muito abrangentes, mas muito precisos, na verdade, que definem aí um universo de atuação. No caso específico da FAO, eu acho que a gente tem dois momentos que me parecem muito importantes, em relação ao ensino especificamente. Um primeiro momento aonde a gente parou. Fomos pegos de surpresa, fomos embora, e a faculdade decidiu, e isso consta de um documento, de um comunicado, o primeiro de uma série de vários documentos, que os professores poderiam, se quisessem, manter atividades com os seus alunos. era desejável que eles mantivessem atividades e encontro com os seus alunos, mas que cada um faria como tivesse vontade, digamos assim. Passadas algumas semanas, a gente se deu conta que isso era impossível, que era imprescindível que a faculdade, com as suas características e esses parâmetros da USP, ela decidisse sobre como ela ia operar neste momento de excepcionalidade. E aí, eu acho que a gente fez, ou experimentou, talvez aquilo que a FAO tenha como uma das suas grandes potências, que foi, muito rapidamente, nós conseguimos conectar os nossos canais de discussão. Então, nós conseguimos fazer plenárias entre os professores, nós conseguimos que os alunos se mobilizassem com os representantes de turma, nós conseguimos fazer uma enquete bastante abrangente sobre as dificuldades que os nossos alunos teriam acerca de acesso à internet ou às mídias digitais, para vocês terem uma ideia, a gente tem, na graduação entre arquitetura, urbanismo e design, 1.339 alunos, a gente fez um questionário onde nós tivemos 1.070 respostas, ou 1.069 respostas. Então, é um universo que nos permite trabalhar, enfim, com alguma tranquilidade em torno de algumas decisões que a gente vem tomando. E isso em discussões, então, professores, alunos, alunos professores, produzimos aí uma vasta reflexão, contextos, questionários, manifestações, as mais, enfim, previsíveis, tipo a turma tal ou o departamento tal, mas também as inesperadas, com cortes e recortes e tal, e nós conseguimos, então, mapear no âmbito da escola por disciplina, a gente teve uma adesão de 100% das disciplinas, onde, ouvindo os alunos, porque esta era a premissa, os professores tinham que fazer reunião com os alunos, a gente conseguiu construir um pacto de funcionamento. Então, como funcionaríamos durante esse período de atividades virtuais e como imaginamos que seria possível, ao funcionarmos dessa maneira, funcionarmos quando retomássemos. Com isso, a gente fez uma congregação, que, enfim, é o âmbito de discussão, conseguimos fazer um documento, eu vou passar depois por algumas das questões que estão no documento, mas que está disponível no site da FAO, é público para quem quiser ver, onde nós conseguimos pactuar consensualmente todas as premissas, todos os princípios que orientavam as decisões e conseguimos definir um conjunto de 23 tópicos relacionados ao funcionamento das disciplinas neste momento e a eventual retomada e a ações que nós, enquanto dirigentes, deveríamos tomar do gênero, temos que prover aos professores uma capacitação técnica neste momento que os permita usar esses instrumentos. O problema... Um minuto. Tá, o problema muitas vezes somos nós, isso começa amanhã. Enfim, a gente foi definindo uma série de estratégias desde princípios mais gerais até ações mais pontuais que estão em curso nesse momento, além da retomada, agora sim, formal, organizada, das disciplinas. Tá funcionando? A gente tá avaliando. Aparentemente tá, mas essa semana a gente vai fazer a primeira rodada de discussão, porque são os primeiros dez dias, de novo, reunião com o professor, reunião com o aluno, reunião com o representante de turma, ou seja, eu acho que nós aprendemos a nos ouvir novamente e acho que isso é um ganho muito grande. Desculpa, depois posso retomar alguma coisa. Tá ótimo, Ana, obrigado. Vou passar a palavra para a Angélica, dez minutos, quando faltar um minuto eu aviso, igual eu fiz agora. Bom, um minutinho só. Boa tarde a todos, queria agradecer mais uma vez o convite, acho que é uma oportunidade incrível, nós três estarmos juntas neste debate, como disse a professora Ana Lana, eu acho que as escolas são escolas que vêm se alinhando, vêm trabalhando, procurando trabalhar em conjunto, embora com as suas diferenças, eu acho que temos muitas coisas a trocar, e os nossos alunos também fazem muitas coisas junto, né, existe, inclusive o entrefaus, que é articulado até no âmbito do IAB, que isso é bastante importante para nossas escolas. Bom, eu acho que muito parecido com a USP, a reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, imediatamente, em março, mais ou menos, na semana de 10 de março, quando começou o problema da pandemia, fez uma reunião em caráter emergencial, e fez um trabalho muito pioneiro e um trabalho bastante intenso, articulado às prorreitorias e às diretorias das unidades, de definir diretrizes estratégicas para o enfrentamento desse período, que seria um período de isolamento, preservando a saúde da nossa comunidade, né, a segurança também, e um período também de interlocução e integração dos próprios cursos, desde preservando as especificidades de cada um. Eu acho que a reitoria, o nosso reitor assumiu faz muito pouco tempo, é uma equipe nova, mas que enfrentou, enfrentou muito sabiamente e ouvindo os diretores da unidade, como que nós enfrentaríamos este momento. Logicamente, não tínhamos ideia de como proceder, mas eu acho que a reitoria conseguiu, a partir da diretoria, da prorreitoria de graduação, principalmente, definir um conjunto de diretrizes em que eles chamaram de período de regime excepcional de contingência, e esse, que a gente apelidou carinhosamente de REC, e nesse período de REC, que se iniciou 23 de março, porque nós paramos uma semana para se reorganizar, nós começamos a trabalhar de uma maneira bastante integrada com os alunos, o diretório teve um papel importante, os coordenadores de curso, assim como na FAO, nós também temos o curso de arquitetura e urbanismo e de design, e eu tenho, mais ou menos, junto com a direção da faculdade, dez coordenadores, então, foi um trabalho coletivo que envolveu os cursos de graduação e as coordenadorias de pós-graduação, pesquisa, extensão e as outras demais coordenadorias, e principalmente os alunos. Contamos muito com a boa vontade dos professores, logicamente, todos nós, com as nossas dificuldades tecnológicas, também tentamos fazer um pacto, e, mas, mais do que isso, a gente buscou achar maneiras de preservar as nossas especificidades diante de diretrizes gerais, que eram diretrizes da universidade. Um ponto muito favorável na universidade foi que o reitor, ele, periodicamente, desde o início, fez reuniões semanais com os diretores e ajustes, e nos deu liberdade, também, para enfrentar, mediante as nossas especificidades. Acho que, importante colocar, também, que o curso de arquitetura e urbanismo da FAO, Mackenzie, ele vem, já desde 2017, com um projeto pedagógico novo, que tem uma visão bastante interdisciplinar, nós temos componentes curriculares, onde a gente articula duas, três disciplinas. No componente ateliê de projeto, normalmente, a integração é entre projeto e técnicas, ou projeto e teoria, e a relação é um para 15. No componente estúdio, é estúdio de urbanismo, urbanismo e teoria, urbanismo e paisagismo, urbanismo e estudos socioeconômicos, ou teoria e história, também, nos estúdios, e a relação é um para 25. Então, 95% do nosso curso, ele é considerado de atividade prática, e esse, talvez, seja o maior desafio, como, na verdade, implementar o ensino, entre aspas, eu diria que não é o ensino à distância, eu acho que a gente, na verdade, usa tecnologia para reduzir a distância, mas como implementar o ensino online a partir de componentes essencialmente práticos, que dependem de interação professor-aluno, interação entre alunos, experimentação em laboratórios, pesquisa de campo, aproximação com a sociedade, pesquisas documentais, tanto na biblioteca, quanto em organismos públicos e privados, em acervos, ou seja, não é fácil implementar, diante das nossas especificidades, essa modalidade, ainda que seja em caráter excepcional e numa situação muito atípica da nossa realidade. Eu concordo que nós não vamos voltar os mesmos, temos que aprender com esse processo, e eu diria que foi um processo muito árduo no começo, com muitas dificuldades, definimos, nós, eu e os diretores, os coordenadores, junto com alunos, grandes diretrizes, também internas, de como atender as diretrizes gerais da universidade, e iniciamos um processo que começou mais ou menos em 23 de março, então, já tem cinco semanas, seis semanas, onde nós, nós propusemos a estabelecer, a partir da plataforma, uma 15, tem uma plataforma operacional muito interessante que é a plataforma Moodle, que é possível a partir do Moodle usarmos ferramentas tecnológicas, com várias limitações para o curso de arquitetura e urbanismo, mas, no primeiro momento, a grande diretriz foi, semanalmente, nós teríamos que postar um plano semanal de estudos para os alunos, onde os alunos teriam noção do que iria acontecer naquela semana, as aulas aconteceriam no horário de aula normal, porque temos três períodos, com uma carga horária de mais ou menos 5.200 horas por período, né, anual, semestral, e, onde 90% dos componentes curriculares são práticos, e são mais ou menos 2.200 alunos, ou seja, são 175 professores no curso de arquitetura e urbanismo, então, era impossível a gente pensar que a gente não iria usar o horário de aula, então, o horário de aula foi bastante preservado, e os professores, a partir dessa ferramenta, começaram a se ajudar e a receber um certo treinamento para usar a plataforma. Mas, diante das dificuldades da própria plataforma, foi nos dado a liberdade de usar outras ferramentas, como, por exemplo, a plataforma Zoom, ou o próprio Teams, que é uma plataforma da Microsoft, que tem uma parceria com a McKinsey, e, quando não era possível, durante o horário da aula, até as ferramentas de WhatsApp, ou outros meios de comunicação, os professores usaram. Tivemos uma ajuda muito importante dos próprios alunos, os representantes de turma foram bastante parceiros, o próprio diretório, semanalmente fazendo balanço dos problemas e mapeando os problemas para nos ajudar, mapeando, inclusive, alunos com dificuldades tecnológicas, percebemos as desigualdades entre alunos e professores. Então, diante desse esforço, que foi um esforço bastante coletivo, eu só posso dizer que estamos aprendendo, acho que trabalhando muito, a coordenação do curso de arquitetura e urbanismo tem um canal direto de interlocução com os responsáveis por componentes, os professores responsáveis por componentes, com os representantes de turma, e nesse diálogo de comunicação semanal, quase que diária, no início e depois semanal, nós fomos trabalhando a partir dessas premissas da universidade e buscando fazer o melhor. Logicamente, sabemos que há prejuízos, há componentes que vamos ter que repor, mas estamos diante deste momento, que é um momento bastante peculiar das nossas vidas. De qualquer forma, a universidade fez essa experiência durante mais ou menos seis semanas e agora nós entramos num período de 20 dias de férias para poder programar um retorno que ainda diante das incertezas do cenário não sabemos como ele será, como se ele será presencial ou não, provavelmente não, mas estamos trabalhando aí com vários cenários possíveis para conseguir chegar até meados de julho tentando diminuir os prejuízos, mas tentando fazer o melhor possível com o curso de qualidade e com a parceria de todos. Acho que é isso. Depois a gente vai complementando. Jérica, obrigado. Passa a palavra para a Cristiane, dez minutos, quando falta o último minuto eu aviso. Olá, boa tarde, boa noite já, tudo bem? Também vou agradecer esse convite que de verdade é uma honra muito grande estar aqui para conversar com as diretoras das duas escolas de grande referência para a gente. A Ana foi minha professora na FAUSP, então tenho bastante orgulho disso e o IAB eu acho que tem feito uma... Vocês estão me ouvindo? Temos. Parece que corta às vezes. E acho que também queria parabenizar o IAB porque vocês têm feito um trabalho muito importante de discussão de temas variados, agora sim em função dessas várias debates e conversas sobre ensino, mas mais que isso, de temas muito variados, muito distintos e que eu acredito que isso significa uma construção muito importante num momento como esse que a gente está vivendo, duro do país, que vai envolver cada vez mais jovens, uma geração jovem que vem, não só os mais velhos, mas que eu acho que isso vai ter, a gente vai sentir mais pra frente a importância inclusive dessa quantidade de ações que vocês estão fazendo, que são muitas e de qualidade, então de verdade parabenizo a todos vocês. Aí eu acho que, bem, também falar depois delas assim, talvez fique mais fácil pra mim, porque eu vou pegar algumas coisas aí que já foram ditas, na verdade é interessante de pensar que são escolas distintas, três escolas muito distintas, mas que tem muitas premissas talvez que sejam comuns, formas diferentes, uma escala completamente diferente, então se a falta em mais de 1.300 alunos, numa 15, 2.200, a gente tem 320 alunos de graduação e mais uns 250 de pós e dos cursos de extensão, então é uma outra escala e isso nos coloca em alguns momentos sem mais dificuldade e em outros numa situação de uma certa facilidade, assim. Esse isolamento, esse momento de um isolamento físico, de fato foi uma situação surpreendente pra todo mundo, eu acho que no comecinho de março, nós três, né, Ana, Angélica, a gente tava discutindo, porque a gente trabalhou junto desde o ano passado num evento convidado pela prefeitura e as três escolas se juntaram pra fazer um exercício conjunto, uma reflexão sobre o Minhocão, acho que foi uma ação muito bacana, assim, e a gente ia concretizar o final, assim, ou, vai, coroar com uma exposição, então foi tudo preparado, ia ser na semana do dia 23 de março, e aí, enfim, a gente no começo de março tava comprando todo o material, tava tudo preparado e foi, enfim, cancelada por essa situação toda, então, foi tudo muito surpreendente, assim, e eu acho que essa foi uma situação que nos pega pelo pé, assim, todo mundo teve que rapidamente pensar o que fazer, talvez nesse sentido a escala de uma escola menor simplifique algumas coisas, e talvez uma coordenação que tá na mão, ou que tá um pouco, um grupo, na verdade, funciona como uma associação, todo mundo junto, mas menos gente, as coisas talvez sejam mais fáceis de encaminhar, então, assim, no dia 13 de março, quando foi a última atividade presencial, a gente, nesse dia, enviou um comunicado pra toda a comunidade, avisando que a partir da segunda-feira já não ia ter mais nenhuma atividade na escola, justamente por isso, entendendo que era momento de garantir a todos um, sem saber o que ia acontecer, talvez depois de um mês já estivesse de volta, né, mas que era o momento de fazer esse isolamento pra gente garantir uma segurança de todos. Aí eu acho que essa inundação dos nossos espaços domésticos aí, que viraram os espaços públicos aí, é uma ação também muito interessante, que virou um tema de discussão, que virou um assunto pra escola, tá todo mundo dentro da sua sala, do seu quarto, na sua cama, enfim, isso tem um interesse também muito grande. As dificuldades são imensas, imensas, assim, eu acho que foi tudo muito rápido pra gente, nessa semana, que no dia 13, vai de março, a gente decretou que estava, as atividades estavam suspensas, uma semana depois, dia 20, sexta-feira, foi a primeira aula remota, foi de aqui, eu dou aula, era uma aula de projeto, mas a gente teve esses quatro dias antes pra se organizar e começar a transformar o que era uma proposta, a gente já estava desde o comecinho de fevereiro, final de janeiro, em aula, então isso já tinha tido um mês e tanto, já tinha um tempo de atividades estabelecidas, isso proporcionou, assim, uma possibilidade de continuação, de muitas coisas. E as aulas recomeçaram, também acho que é importante a gente dizer que não é um ensino à distância, na forma como a gente entende, essa ideia, EAD, ensino à distância, mas sim, é uma, na verdade, entender a tecnologia como um meio de aproximação nesse momento, não como ensino à distância, são atividades remotas e que cada um está tendo que inventar totalmente de forma distinta do que fazia, isso é muito interessante, tem muita dificuldade, tem muito problema envolvido, mas tem um interesse nesse reinventar, porque aí eu vejo algumas, vamos dizer, dos muitos problemas e das perdas que a gente tem, porque eu acredito que existe uma substituição de um ritmo, de um ritmo coletivo de trabalho que é impossível de acontecer, e ele passa a acontecer como um ritmo individual das coisas, isso tem uma perda muito grande, e eu acho que a gente não consegue garantir ou fazer com que isso aconteça remotamente, então a gente tenta possibilitar e construir esse caminho de continuar atividades, alguns programas e a possibilidade de como construir os conteúdos e as experiências nesse momento, mas isso tem muita dificuldade, o que eu vejo como uma grande, foi uma virtude, difícil falar virtude, nesse momento, tão duro, tão difícil, o momento em que a gente, as pessoas mortas viram números, a gente está vivendo um período horroroso, horroroso, mas assim, também é difícil falar oportunidades, ouvir alguém dizendo não podemos falar oportunidades agora, não existe isso, porque parece um pouco oportunismo, e aí é muito ruim, mas ao mesmo tempo a potência de transformação ela é um valor e aí eu acho que essa é um movimento que a gente tem que se ater e utilizar, e eu vejo nesse sentido para a gente aconteceu uma mudança muito bem-vinda que foi uma reorganização de todos os canais de comunicação da escola, então todo grupo de direção tem um grupo de dez diretores que coordena a escola e esse que eu faço parte, e esse grupo agora se uniu um outro grupo que é o da comunicação da escola e a gente faz reuniões, elas eram reuniões três vezes por semana, agora passaram a ser duas vezes por semana, quem sabe daqui a um tempinho a gente consegue uma vez, mas é muito, muito constante, no começo chamava grupo de gestão da crise e essa coisa, mas enfim, é um grupo de coordenação para a gente pensar junto como agir, e eu acho que isso foi muito benéfico, porque eu acho que essas ações, essas atitudes a gente vai levar para frente, nesse sentido, a gente fez, organizou a partir desse grupo, reuniões que são semanais com coordenação de ano, semanais com coordenação da sequência disciplinar, e que elas não aconteciam com essa frequência, portanto, o motor que nos faz ter que repensar as coisas e a forma de fazer e o que a gente está fazendo, fez com que essas coisas de fato passassem a ter uma reflexão aprofundada, então isso eu acho que vai ser um benefício para o que vai ser no futuro, de fato eu não sei o que vai acontecer, não sei como as coisas vão se dar, é assim, a gente continua falando, mas eu acho que eu também partilho completamente com elas da ideia de que nós não voltaremos ao normal, eu vi uma projeção dessas lindas que agora tem nas empenas, nas noites, e que dizia não voltaremos à normalidade porque a normalidade era o problema e eu concordo inteiramente, então de fato a gente vai ter que pensar o que é o novo normal. Obrigado, Cristiane. Mari, se introduz... Obrigado, Cris. Mari, se introduz à segunda parte, por favor. É incrível que já várias questões vão surgindo, né, vou pedir para a gente ainda não interagir, né, passar por essa versão de comentários gerais, mas mal posso esperar para a gente realmente cruzar essas linhas aqui. Bom, agora, já apareceu, né, eu acho que em algumas falas um pouco um sentido de balanço, um sentido, né, de projeção para onde vamos, né, mas eu acho que é o sentido agora da nossa segunda parte. Em princípio, acho que é pensar os principais aspectos que mudaram no modelo pedagógico original, nessa passagem para essa versão à distância, então, acho que vale a pena a gente pensar, assim, destacar as alterações mais significativas nesse processo, que eu acho que eles vão ajudar a gente a discutir muitas outras coisas a partir disso. Aqui, claro, acho que a gente vem trazendo a ideia de ensino à distância, mas a gente entende que a maior parte das, particularmente nas instituições de ensino de vocês, a gente está vendo mais atividades remotas, é uma outra modalidade, mas é importante a gente colocar no centro essa discussão, né, porque ela é uma pauta bem complicada, a FENEA vinha lutando contra, e nesse sentido dá um pouco de medo de abrir precedentes para certos eventos não tão bons no ensino, né, então, mais assim, fazendo uma justificativa aqui porque falamos disso, mas, enfim, acho que uma coisa também que é importante a gente discutir, além dessa ideia do que mudou no modelo pedagógico, entender como é que isso altera também de modo diferente os três pilares da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, então, acho que isso bate de maneira diferente nos três pilares, e, por último, acho que fazer um balanço, ponderar as expectativas, né, eu acho que não só no sentido desse momento de exceção, acho que nas próprias falas de vocês apareceu um pouco o quanto que jogou luz a problemas, às vezes, de comunicação ou a questões que eram estruturais e que podem ser alteradas a partir desse momento, então, eu acho que é bem legal fazer esse balanço das projeções futuras, mas pensando do que é também uma crítica, quem sabe, de problemas estruturais e em que medida a gente enxerga isso com maior perspectiva nesse momento e como isso vai ser levado adiante, então, convidaria de novo a vocês a comentarem esses aspectos. Na mesma ordem? Sim. Então, tá bom. Enfim, eu acho que há, de fato, uma convergência muito grande dos desafios e do entendimento dos desafios em relação às três escolas e eu queria, enfim, talvez destacar algumas questões. Nós não estamos fazendo EAD na FAO. Nós estamos propondo um conjunto de atividades à distância, usando estratégias as mais variadas e não estamos seguindo o modelo EAD, porque EAD é um modelo, é um protocolo, e quem faz EAD no sistema público estadual é a Univesp, nem a Unicamp, nem a Unesp, nem a USP. Então, nós não estamos fazendo EAD, a posição da FAO continua, uma posição contrária ao ensino à distância nos seus parâmetros, nos seus formatos, enfim, porque ele tem todo um regramento, a gente é contra, e o que nós pactuamos foram atividades capazes, numa heterogeneidade enorme, de dar continuidade a alguns conteúdos, sabendo que estávamos perdendo coisas, mas que, ao fazer isso, estávamos perdendo menos do que se não fizéssemos. Então, eu acho que esse é um princípio fundamental, porque ninguém vai poder dizer que a FAO achou que EAD era uma experiência possível de ser testada. A FAUSP não acha isso, a FAUSP é contra o ensino à distância, mas a FAUSP está aprendendo que existem ferramentas virtuais que nós não usávamos e que são muito, muito potentes na organização do nosso cotidiano presencial. Eu acho que esta, além do que a Cris e a Angélica já comentaram, e eu mesma na primeira fase, eu acho que isso é uma questão muito importante, ou seja, nós temos que aprender, nós temos que discutir, nós temos que usar, porque os nossos alunos dialogam com esse mundo, esse mundo lhes pertence, é nossa obrigação nos conectarmos com eles, e isto não significa defender o ensino à distância, significa repensar o mundo presencial. Então, eu acho que é dentro desse jogo que a gente está tentando fazer, e quando isso ficou claro, eu acho que a gente fez alguns avanços. Então, por exemplo, os professores da FAO têm que se encontrar com os seus alunos nos horários de aula, mas eles não podem usar o horário integral da aula. Então, se a disciplina tinha quatro horas, eles podem usar duas, se tinha duas, eles podem usar uma, ou seja, um reconhecimento de que o tempo é diferente. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Não há prática pedagógica se a gente não reconhece o tempo. E, então, isso tem sido um esforço e todos os programas foram reorganizados, independente das disciplinas serem teóricas, práticas, acabarem, não acabarem, a partir deste entendimento de uma temporalidade distinta, de um contato distinto. Muito difícil, é muito difícil você conversar com pontinhos na tela que ficam lá, mas que não necessariamente falam. Quando na sala de aula isso acontece, nós temos códigos de entendimento, do entendimento da expressão, do olhar, do sono, do entre-sai, e no mundo virtual nós somos absolutamente reféns dos pontinhos, das letrinhas, e da potência que os alunos têm sobre as suas imagens, porque eles põem imagens que eles querem. Como é que a gente lida com isso? Como a gente reconhece a potência do outro para quem nós ensinamos? Eu acho que isso põe um enorme desafio, que é romper com essa ideia do ensino como transmissão, transmissão de conteúdos. A gente não consegue fazer transmissão de conteúdos, a gente tem que fazer outras coisas com eles, e quando a gente vislumbra, isso funciona. então eu acho que esse é um segundo ponto maravilhoso como desafio e como potência para nós retomarmos o mundo presencial com menos queixas. Ai, o aluno não vai na aula, ai, o aluno não presta atenção, ai, o aluno... Bom, talvez o problema seja nosso, então eu sempre aposto que o problema é nosso, mas enfim, eu acho que essa é uma questão. Mas teve uma outra questão que eu acho que foi, essa muito doída para mim, pessoalmente, que foi entender que a heterogeneidade não está apenas na situação presencial ou virtual, a heterogeneidade está dentro dos meus alunos. Então, eu tenho uma turma de primeiro ano que teve uma semana dos bichos que foi recebida, a gente se preparou para esses meninos como a gente nunca tinha conseguido fazer. Eles tiveram a primeira semana de aula de desenho, 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 modelo vivo, um acolhimento louco e acabou. O que eu faço com esse menino? Esse menino não é igual ao meu aluno que está fazendo o TFG e eu acho que a gente demorou para entender que as questões eram diferentes. O meu aluno que está fazendo o TFG quer defender o TFG, nós vamos ter 100% de defesa do TFG ou 90%, enfim, um percentual gigantesco, garantindo a eles depois um momento presencial onde eles possam apresentar os trabalhos, mas eles querem terminar o curso. Os alunos que estão no segundo, terceiro, eventualmente quarto ano, eles já têm uma experiência e uma vivência da FAO, o que faz com que a reação deles a essa heterogeneidade, as questões políticas que estão envolvidas nas atividades, no mundo presencial, as questões de avaliação, o entendimento das diferenças entre os docentes, e tal, os mobiliza nas suas respostas de uma maneira muito diferente. E eu tenho 200 alunos que passaram uma semana na FAO e estão em sofrimento. O dia que eu descobri isso foi avassalador, foi um negócio e aí eu me dei conta de como é difícil a gente dar conteúdo para essas palavras que aparentemente resolvem tudo. heterogeneidade é uma palavra que está presente em todos os nossos desafios, mas ela não significa as mesmas coisas, não pode significar a mesma coisa agora e não pode significar a mesma coisa quando nós voltarmos, porque o problema dos meninos do primeiro ano é, será que então agora eu vou ser sempre pior do que o meu colega do segundo? O que eu faço com essa pergunta? que é uma pergunta de um investimento enorme, gigantesco, de anos, numa hora em que eu tive 45% de alunos cotistas. O que eu faço com isso? Eu não tenho alunos ricos, eu tenho 45% de alunos cotistas, oriundos de escola pública com corte de renda. Ou eu vou ter que colocar isso no meu universo de problemas heterogêneos para quando eu voltar e acho que o dia que a gente conseguiu se dar conta disso, a gente avançou muito. Eu acho que a gente conseguiu estabelecer uma conversa, a gente acalmou, porque não temos muito mais o que fazer além disso. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer essa heterogeneidade também nas nossas dinâmicas cotidianas, que continuam acontecendo, independente delas não serem presenciais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito significativa. Temos que tomar cuidado quando nós voltarmos em relação às disciplinas que são mais valiosas ou menos valiosas. E retomo a ideia, eu acho que a gente tem que cuidar dos docentes. Nós temos docentes na FAO que acabaram de entrar, que são mais jovens do que a Cris, ou no máximo da idade da Cris. a gente tem docentes que estão na FAO há alguma coisa em torno de oito anos, porque a FAO conseguiu fazer uma recomposição, e tem docentes que estão na FAO há 30 anos. Portanto, os docentes também são muito heterogêneos, têm um vínculo com a escola, uma disponibilidade e uma capacidade mesmo de resposta que é muito, muito, muito plural. Evidentemente, trabalhar com um universo de 120, 130 professores é difícil, mas é mais fácil do que trabalhar com 1.300. Os funcionários que estão todos trabalhando em casa, a gente descobriu que tinha um funcionário que não tinha internet em casa. Então, como... Eu estou acabando. Então, a heterogeneidade, eu acho que é um desafio para nós hoje e é um imenso desafio para quando nós voltarmos, porque eu realmente gostaria que nós voltássemos depois desse horror mais delicado. Eu acho que a delicadeza como categoria política é o que nos falta e eu espero, enquanto diretora, ser capaz de construir esta delicadeza política porque senão nós não vamos conseguir. Não importa se sabe projetar, se sabe fazer corte, fachada, elevação, mas a gente tem que construir uma delicadeza política porque senão nós não vamos sobreviver a este mundo que a gente vai encontrar quando a gente sai. Desculpa se eu me excedi. Imagina, Ana. Obrigado. Angélica, dez minutos. Estou conseguindo... Foi. Desculpa, eu não estava conseguindo tirar o microfone. Bom, acho que a Ana falou coisas que são muito valiosas, né, porque a questão do ensino à distância que desde o início eu pedi para mudar o título do nosso evento porque eu também sou terminantemente, nós, na FALMA, somos terminantemente contra o ensino à distância em arquitetura e urbanismo. Então, não estamos fazendo ensino à distância, estamos minimamente reduzindo as distâncias com os recursos tecnológicos. Eu acho que isso é fundamental a gente reafirmar porque se somos escolas de arquitetura que de fato são referências, né, acho que a FAUSP e a FAU Mackenzie são escolas das mais antigas, né, são as duas escolas mais antigas do estado de São Paulo e uma das mais antigas do Brasil, não podemos nos esquecer disso, que construímos essa tradição e essa referência a partir de um ensino presencial em que o projeto e as ferramentas do arquiteto e do urbanista, por mais que ao longo do tempo a gente incorpore as inovações tecnológicas, isso é fundamental para qualquer profissão, a interação e a interdisciplinaridade e a vivência na universidade, ela é fundamental, o espaço é o nosso objeto, se o espaço é o nosso objeto, eu acho que a gente tem que preservar esse espaço, o espaço físico é o nosso objeto, acho que isso é importante porque nós estamos formando profissionais que vão atuar com o espaço físico, então acho que isso é a primeira questão, né, depois, para poder também fazer frente a essa, a esse novo modo, né, que é um novo modo de operar o ensino, ainda que emergencial e ainda que sem que a gente conhecesse as profundezas do próprio assunto, nós também fizemos alterações nos programas, tentamos adiantar os conteúdos teóricos, tentamos introduzir novos formatos no nosso dia a dia, preservando também o horário de aula e dando a flexibilidade para cada professor no âmbito do seu conjunto de disciplinas trabalharem de forma com que o aluno não perdesse atividades e não deixasse de ter atividades, a gente conseguisse adiantar determinados conteúdos e tentasse principalmente acolher o aluno. Eu acho que essa questão do acolhimento, para mim, foi sempre importante, quer dizer, como acolher o aluno? Este aluno também, se a gente imaginar que eu tenho 2.200 alunos, 175 professores, eu queria também colocar que eu tenho professores jovens e professores com mais de 80 anos hoje, como vencer as próprias dificuldades dos professores que não têm o domínio da tecnologia. Então, a ideia do trabalho coletivo foi muito importante, embora estivéssemos todos à distância, fizemos um trabalho, acho que isso foi, para mim, o que mais me emocionou, os professores se uniram e se ajudaram, por exemplo, professores com mais dificuldade foram auxiliados pelos professores com menos dificuldade, alunos, representantes de turma, às vezes tomaram a frente para ajudar determinados professores, e isso foi bastante interessante porque foi um processo que também nos fez nos encontrarmos mais. Tivemos todos, é triste, a pandemia, eu acho que o momento é muito triste, mas essa prática de fazermos mais reuniões e mais encontros virtuais para poder resolver os problemas foi muito importante porque isso nos obrigou a rever e a repensar o nosso próprio cotidiano e o nosso próprio modo de ensinar muitas vezes. Agora, a utilização da tecnologia, se por um lado ela favorece esses encontros e essa possibilidade de não parar de dar determinados conteúdos, é lógico que as perdas são grandes porque muitas vezes é aquilo que a Ana falou, aparece o nome do aluno na tela, mas não aparece o aluno falando, então, como vencer essas ausências, né, de como perceber mais qual é o aluno que está participando, qual é o aluno que não está participando. Quando eu tenho turmas de projeto, que a relação é um para 15, é muito mais próximo, muito mais fácil conseguir entender a cada aluno, quer dizer, cada aluno mostrar o seu projeto, por exemplo, pela ferramenta, vamos pegar o Zoom, o professor consegue desenhar junto com o aluno, trabalhar junto com o aluno, não tem grande problema. Agora, quando eu tenho turmas maiores, isso às vezes é um problema. E, nesse sentido, o que a gente foi buscando fazer, e eu acho que cada professor com a sua dinâmica, é alterar um pouco as formas, não é mais aquela aula que eu vou ministrar o conteúdo e o aluno não vai ouvindo, eu tenho que dar outras formas de integração. Então, por exemplo, textos previamente, alguns professores definiram textos para discussão entre alunos, ou mostrar trabalhos que foram, alguns trabalhos práticos que os alunos continuaram a fazer. Agora, eu acho que a grande vantagem é que a gente começou também no início de fevereiro. Então, o fato de ter tido mais ou menos um mês e meio de aula, nos deu esse lastro para que a gente conseguisse conhecer os procedimentos e avançar. É lógico que o aluno do início do curso é o aluno que tem mais dificuldade, porque é um aluno que não domina a tecnologia, então tem componentes que, de fato, nós vamos ter que repensar como repor determinados conteúdos, porque a gente não vai poder deixar esse aluno ficar atrasado, eu não sei como a gente vai fazer isso ainda, por mais que a gente tenha trabalhado alguns cenários, agora a gente vem discutindo como voltar, quais são os cenários possíveis, se a gente volta gradativamente quando isso for possível, se são as disciplinas práticas, os usos dos laboratórios, tudo isso a gente vem discutindo enquanto cenário. e é lógico que o aluno do início do curso ele tem mais perda do que o aluno do fim do curso, porque o aluno do fim do curso está desenvolvendo um trabalho onde ele tem o domínio da tecnologia, mas de qualquer forma eu acho que todos nós estamos perdendo por um lado, porque estamos perdendo essa integração, essa proximidade, essa possibilidade da vivência, do olhar para a realidade, do olhar da sociedade, mas por outro lado também podemos dizer que estamos ganhando em experiência, em aproximação, uma aproximação que a gente não tinha, quer dizer, essa possibilidade da gente fazer reuniões, nós temos hoje na FAL Mackenzie um trabalho não só com os representantes de turma, o nosso diretório é muito atuante, mais ou menos 70 representantes de turma, para vocês terem uma ideia, e o nosso diretório faz reuniões semanais, então essa integração do diretório com os representantes e de nós com os próprios representantes ou com os professores pelos grupos de trabalho, por exemplo, talvez seja um dos instrumentos mais importantes que a gente tem, os responsáveis, os responsáveis por disciplinas estão bastante atuantes e os coordenadores também bastante integrados. Por outro lado, as pesquisas, acho que houve uma pergunta nesse sentido, como que ficam as pesquisas e as atividades de extensão? A pesquisa em arquitetura e urbanismo é uma pesquisa aplicada, a gente não pode se esquecer que é muito difícil fazer pesquisa sem o contato com a sociedade, sem essa integração, essa ida no campo, essa vivência. Então, eu acho que sim, estamos prejudicando a pesquisa, mas estamos, estamos, alguns grupos de pesquisa optaram por parar suas pesquisas, outros estão continuando, principalmente trabalhando em pesquisas online ou pesquisas adiantando conteúdos teóricos, mas a extensão, ela vem tomando um outro rumo. Diante da pandemia, nós estamos hoje trabalhando uma grande atividade de extensão, um grande projeto que vai integrar vários grupos de extensão numa ação mais coletiva de auxílio ao outro. Acho que isso é muito importante, né? Auxílio às comunidades carentes, inclusive em parcerias com as associações, com as entidades, com o próprio IAB, e isso faz com que a gente repense o papel da extensão neste momento e como que a gente pode ajudar o outro. E, agora, por outro lado, eu acredito, eu acredito que a volta vai ser realmente muito diferente. Não é possível a gente voltar do mesmo modo e eu concordo com a Ana que a gente vai ter que voltar, que, de fato, nós vamos voltar mais humanos, eu tenho impressão. É tanta tragédia, é tanta tristeza, né? Eu tenho dia que eu estou tendo pesadelos um atrás do outro, acho que todos nós estamos tendo, mas eu acho que a gente tem que repensar esse olhar para a sociedade e essas desigualdades que são evidentes tanto nos nossos cursos, acho que, por mais que nós estamos, hoje eu estou numa escola privada, eu tenho desigualdades também, eu tenho dificuldades, muitos alunos com dificuldades, muitos professores com dificuldades, mas, por outro lado, a gente tem que pensar como nós vamos sair, quais são as lições que a gente tem que aprender para retomar o mundo dentro de uma normalidade possível, não sei se vai ser possível, mas mais humano, mais gentil, mais delicado e mais próximo, acho que isso vai ser muito importante para todos nós. Era isso, depois a gente continua conversando. Obrigado, Angélica, passa a palavra para a Cris, dez minutos. Vamos lá. Bom, eu vou corroborar a fala, eu já tinha falado um pouco, mas também para colocar em palavras bem claras que nós não acreditamos no método de ensino à distância como esse procedimento, conhecido e utilizado, enfim, a escola da cidade de fato também, assim como as duas escolas, acredita que atividade presencial é fundamental para o ensino de arquitetura e urbanismo. Nesse sentido, é importante a gente lembrar e ressaltar o quanto você aprende com o outro, com o seu igual. É claro que os professores são fundamentais e eles são os que coordenam essa construção, conjunta de conhecimento, mas você aprende demais com alguém que é o seu igual, que é o seu par, que está numa discussão possível totalmente horizontal. Então, isso é insubstituível, porque isso pressupõe uma gestão de conflitos, de frustrações, de questões que depois elas serão fundamentais, elas sempre serão, são fundamentais e serão fundamentais para a sua vida profissional e, enfim, esse embate de fato ele é necessário. então, a gente também corroborou, é o que de fato a gente acredita. Acho que elas fizeram falas muito lindas, as duas, de fato, assim, essas ferramentas digitais, eu acho que elas vão, vão nos dar uma contribuição para esse cotidiano presencial, para esse cotidiano que em algum momento vai ser reconstruído de uma forma mais próxima, assim. as que nós tivemos um momento, essa, acho que a Ana falou isso, dessa temporalidade que é distinta para cada ano e de, eu também acho que isso foi uma das coisas mais difíceis da gente entender, nós quisemos rapidamente ficar próximos, então, por isso que nós optamos por manter rapidamente a ideia de aula, mas de fato não é a mesma aula, não é a ideia de, na verdade, estarmos juntos como escola, a gente também sempre pensou isso, a escola continua como escola, como uma ideia de escola, de juntos construirmos uma reflexão e aprendermos, então, isso foi o nosso motor para essa continuação, mas de fato eu acho que a gente demorou, porque eu acho que é isso, nesse momento é muito importante entender o que aconteceu, o que ainda está acontecendo, é tudo muito rápido, então você entender os seus erros de cara, as suas incompreensões, acho que a gente tem que estar muitíssimo aberto para isso, então, eu acho que a gente demorou para entender isso que você falou, Ana, que é, as aulas não têm o mesmo tempo, e isso é impossível, dessa forma remota, precisa ser mais curto, mais condensado, esse tempo na telinha, esse tempo vendo os quadradinhos, ele é muito distinto, ele é mais tedioso, ele é cansativo, tem uma outra forma que a gente precisa entender, então, isso acho que a gente demorou um pouco, e eu queria dizer que eu acho que, apesar de ter um montão de reunião e a gente ficar toda semana tentando pensar sobre isso, quem primeiro nos alertou foram os estudantes, porque logo, o segundo ano organizou uma pesquisa, mas sim, muito rápido, uma pesquisa da turma inteira, super bem feita, abrangente e de cada disciplina, que o primeiro ano na mesma semana fez uma outra ação, então, assim, e são os anos mais jovens, é quem está lá, é quem está nesse momento de o que vai acontecer comigo, e que muito, de uma forma muito perspicaz, enfim, nos ajudou e estão nessa construção conjunta, de cara, isso é muito, muito, essa participação que é, enfim, conjunta, que é uma coletiva fundamental, acho que tem uma diferença muito grande mesmo entre o primeiro ano, esses anos intermediários e, para nós, são seis anos, então, e o sexto ano que está saindo. E acho que, no nosso âmbito, assim, da escola da cidade, as atividades que se complicaram mais, acho que os ateliês de trabalho prático, de fato, são as complicações, é muito difícil fazer orientação de projeto, distante, mas, nós temos algumas atividades que são disciplinas e que funcionam como imersões externas, assim, fora da escola, isso, de fato, a gente está redesenhando e pensando como isso pode acontecer para o próximo semestre, que já não será a mesma coisa, já não aconteceu esse e no próximo nós a gente tem que rever isso, então, essas coisas, elas estão sendo para que exista essa experiência, como é que existe algum tipo de equivalência, algum tipo de proposta que você possa viver aquilo que tenha um sentido, mas que, enfim, vai ser uma outra, vai ser uma outra coisa. Também acho que essa ideia dos problemas que a gente precisa ir superando e entendendo, que eu falei um pouco antes, que é a questão da comunicação, sempre foi um problema lá para a gente, sempre, toda reunião, a gente fala, tem tanto problema de comunicação aqui na escola e que agora a gente tem um salto assim de organização e qualidade disso, mas tem incompreensão de muitas coisas e que eu acho que é o momento da gente abrir esses olhos e tentar achar os caminhos para isso. O primeiro ano, nesse momento também, de um mês de aula e de começar a falar, nós vamos ter muitas perdas, como é que a gente vai poder, vai ser reposto isso? E assim, a gente tem uma dupla de psicólogas que faz um apoio psicológico para a escola e que são também fundamentais e que já fizeram as reuniões com essa turma e começaram, já faziam, mas já fizeram agora especificamente e um pouco para a gente entender que é um momento que a gente minimiza as perdas, as perdas, elas são inevitáveis e elas são de todas as dimensões, então, essa construção não é muito simples, é difícil de entender para todo mundo, para nós, então é difícil de entender. Mas também não queria deixar de dizer que esse momento de espera, a ideia da palavra espera tem a mesma raiz de esperança, então, o momento de espera também é um momento da gente poder pensar nas coisas, refletir e entender que onde está essa esperança. Também queria dizer que esse momento de espera é um momento de reflexão, que é o que a gente tem incitado, tem tentado valorizar como a ideia própria de reflexão sobre o ensino, sobre o aprendizado, sobre o que a gente está fazendo, mas que a reflexão também contém a ideia de você se ver e ver o outro. Então, a ideia de você de refletir isso e que isso faz parte dessa condição, da gente entender onde que a gente está acertando, onde que a gente está errando e o que está acontecendo, eu acho que tem essa construção desse olhar da alteridade, desse momento que nos constrói. Acho que a Ana disse também uma coisa linda que é essa, nós vamos ter que fazer uma construção de uma delicadeza. Essa é uma grande resistência a esse momento duríssimo, é uma construção mais humana, né, Angélica? Cássia falou isso, humanizada e dessa delicadeza, eu concordo inteiramente, a gente vai ter que fazer isso. E acho que todo mundo está vivendo uma, nesse momento também que é de isolamento, uma busca, ou não, um entendimento do que é a essência. O que é a essência de tudo, o que você precisa para você viver nesse momento. Nós estamos separando e deixando coisas que não são mais importantes, não são mais fundamentais. E eu acho que essa busca, ela é também uma busca dentro desse momento das escolas. O que é a nossa essência, o que é a essência do que nós estamos fazendo e isso é o que vai se manter, sem dúvida. Então, eu acho que isso é uma construção. Acho que é isso, a gente pode também continuar conversando aqui. Legal, Cris, obrigado. mas está super dentro do tempo que também já ia chamar um minuto. Mari, você puxa esse terceiro bloco? Sim, puxo. Eu acho que é um momento muito oportuno para deixá-las debaterem entre si, também. Não debater, quem sabe, seja uma palavra que nem reflete muito o diálogo que nós estamos tendo. Mas é vício de moderador falar esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu acho que é um momento interessante de vocês poderem se expressar livremente, talvez fazer algumas considerações que faltaram ou até perguntar uma para outra alguma questão, porque eu acho que é um momento de troca também entre vocês de experiências muito bom, né? Todas estão enfrentando, acho que um desafio bem prático e bem imediato. Eu só queria talvez fazer duas ponderações que ajudam até a gente começar essa terceira parte. Uma, talvez seja que da mesma maneira que vocês relataram muito que os alunos, a voz dos alunos de alguma maneira também se amplia, né? Ou vem de uma forma diferente. Eu queria comentar que o impulso que nós tivemos de fazer o primeiro encontro online, né? Para tentar fugir da palavra live que é um tanto estranha, mas a primeira vez que a gente fez uma, uma, um diálogo coletivo aí, expresso, instantâneo nas lives, foi porque a gente recebeu, entrou em contato com a carta, né? Que a FENEA escreveu e que ela se posicionava muito claramente contra o ensino à distância e todo mundo aqui que passou, né? Passou por essa experiência de estar em uma instituição, no meu caso, já aconteceu comigo, de estar em uma instituição, né? Que aplicou o EAD nesse sentido bem complicado que a gente sabe, sabe o quanto que isso é prejudicial e nem sempre se abre o diálogo devido para isso. Então, eu estou só falando isso para arrematar um pouco porque que a partida, e quem sabe a gente tenha partido disso e ficou um pouco nas nossas falas, isso foi justamente apoiar a FENEA, tentar amplificar a voz da FENEA nesse sentido de dizer, olha, a gente tem que tomar muito cuidado que havia um vetor vindo nessa direção, né? Muito perigoso, eles já tinham se posicionado há muito tempo contra isso e o quanto que eles estavam sinalizando que apesar de a gente, deles terem que amainar um pouco a posição deles em relação aos usos das ferramentas online para continuar com interações didáticas, o quanto que isso era ao mesmo tempo tinha que ser feito com um cuidado muito grande para não abrir precedentes, né? E de repente impulsionar uma coisa muito complicada, né? Então, assim, eu só queria falar isso porque realmente foi pela FENEA, pela organização dos alunos, pelas cartas que eles começaram a se posicionar junto com a sinalização da AB, é claro que essa é uma posição também da AB, e a gente começou a sentir necessidade de abrir esse diálogo, né? E amplificar, então, nossa primeira live foi bem sobre isso, bem falando, olha, o que vai acontecer daqui para frente? A FENEA já colocou esses pontos, então, acho isso muito legal de pontuar, e nesse mesmo sentido, já passando a palavra para vocês, e talvez pedindo para comentar um pouquinho uma coisa que ficou em segundo plano, também pegando a ponderação da própria Ananda, da FENEA, foi muito legal que ela comentou que a FENEA também, além dessa outra pauta, que era a do ensino à distância, de se posicionar muito claramente contra e pedindo um diálogo necessário sobre isso, eles também vinham trazendo muito a importância da extensão, como a ponte, né, de contato entre a sociedade e a universidade, muito no momento em que a gente sente que as universidades, a ciência, precisa ser entendida, né, e ressignificada para a sociedade, então, é bem nesse momento em que a gente sente esse corte, né, muito grande, muito abrupto, então, a pesquisa e extensão, talvez, a gente, claro, passou na fala de vocês também, mas talvez a extensão num exercício aí de futurologia, imediato, e um pouco mais adiante, seja um ponto muito sensível nessa nossa, nesse nosso novo horizonte, então, eu ia abrir para vocês discutirem, quem quiser falar primeiro, acho que agora a gente abre para uma organicidade, mas talvez pedisse para vocês pudessem comentar um pouquinho mais essa questão da extensão e da ponte com a sociedade, né, como fica, universidade e sociedade. Eu posso, eu queria complementar a sua pergunta, Mário, desculpa, só pegando o gancho aqui, a gente, enfim, o Mário descreveu bem, a gente começou essas lives porque a gente estava um pouco, enfim, ficou um pouco assustado com a perspectiva de estabelecimento circunstancial do ensino à distância, e no fim das contas, o que a gente percebeu, conversando com os professores, os colegas, e retomando esses depoimentos, é que na verdade é uma matriz cinza, uma matriz cinza muito mais complexa com diversos fatores, desde isso, da atenção que se dá para, o tempo de atenção que você tem para a aula e tudo mais, e na verdade, enfim, uma provocação que eu queria fazer era algumas universidades federais conseguiram parar completamente suas aulas, e algumas delas têm feito algumas pesquisas, enfim, até direcionadas, eu coloco o Dau-Cente para fazer essas pesquisas em relação ao combate ao Covid, ou o mapeamento do Covid, outras universidades que eu te conversou com outros estados também, tem algumas universidades que resolveram parar totalmente, usar essa oportunidade para rever o próprio currículo pedagógico, que achou, enfim, que era um período adequado, eu queria fazer essa provocação para vocês de entender se essa continuidade ela é uma, eu fico muito grato pela descrição do que aconteceu, porque foi muito bom, na verdade, ajudou a afirmar vários pontos que a gente estava em dúvida, mas a gente ficou um pouco com essa questão se não é, se não era o caso de parar totalmente e reverter esses esforços à pesquisa ou ao combate ao Covid, enfim, eu também entendo, a gente também entende que não é do dia para a noite que você organiza uma coisa dessas, mas é, enfim, o questionamento sobre por que não paralisar, a gente achou importante trazer também. Posso comentar, já que o Daniel falou dessa coisa de para ou não para, dessa decisão importante que as três optaram por, as três instituições optaram por continuar e manter esse ritmo de qualquer forma, eu queria que vocês comentassem um pouco como foi o diálogo com o próprio MEC, como é que foi essa possibilidade de validação do semestre, das aulas, como é que fica tudo isso em termos mais, né, mais burocráticos, em termos nacionais de ensino, se vocês pudessem comentar também. Como vocês querem fazer? Falou primeiro, responde primeiro. Ganhei a vez? Ai, ai. Eu só vou fazer um controle de tempo de cinco minutos de fala, e se precisar estender, a gente estende mais, se não, a gente vai passando, tá bom? Tá bom. Bom, para responder, talvez começando pelo final, vocês que, eu acho que a gente falou bastante aqui, o porquê que nós optamos por seguir com as atividades, porque, mas vou reforçar assim, que nós entendemos que num momento absolutamente grave de exceção dessa escala planetária, como nunca, né, acho que foi vivido, estarmos juntos é a coisa mais importante. eu acho que isso é muito mais importante do que entender se tem conteúdo que é, olha, tudo bem, hein, não grava essa parte, por favor. Conteúdo que tem que dar, não tem que dar, vai faltar, não vai faltar, a coisa que é, sabe, acho que assim, é um momento em que, na verdade, a gente tem que estar se segurando, e acho que, se a gente fizer isso conjuntamente, vai ser mais potente. isso nos dá a possibilidade de pensar junto as coisas, também melhor do que se a gente tivesse só separado cada um na sua casa, agora esse grupo vai pensar isso, esses professores, os alunos ficam lá, isolados, ajudando a limpar a casa, cozinhar e a fazer, que também são coisas divertidas que a gente passou a fazer, a compartilhar com as pessoas que a gente nunca compartilhava, talvez, ou enfim. Então, acho que o fato de estar junto, acho que esse é o valor maior. então, isso é talvez essa questão mais importante. Aí tem essa questão de a escola e a sociedade, como é que isso se junta, e na verdade, acho que isso existe agora, ou vai existir talvez, um pouco depois do momento, sei lá quando vai ser o depois, o que é o depois, mas existe já uma disputa pelas narrativas, do que é esse lugar, o que será e o que será o depois. De fato, tem gente que quer voltar para o normal e achando que existe o normal, que era, e que em algum momento ele vai retomar. Está bem claro aqui que nós temos um entendimento que isso não existe, não é dessa forma, mas eu acho que esse embate que se dá hoje numa escala complicadíssima entre vida e morte, se a gente for levar ao limite do que a gente está vivendo, acho que a escola e as escolas são um lugar fundamental para pensar essa construção do que a gente está vivendo, dessas histórias, dessas narrativas e do que vai acontecer. Acho que se alguém ficar falando muita previsão, olha, vamos fazer assim, vamos fazer, sabemos, acho que dá para desconfiar um pouco, pelo que a gente já conversamos aqui hoje, a gente tem muito mais perguntas e elas vão ser importantes, essas perguntas vão ser a construção nesse próximo momento e isso talvez seja o mais potente, porque as respostas elas ainda estão, nós estamos tateando, elas estão difíceis, talvez não chegue rápido, mas mesmo assim a gente vai ter que chegar a lugares, junto, conjuntamente e acho que esse é o nosso esforço, não naturalizar os problemas, as questões, tudo que é o de mais duro que a gente está vivendo agora e isso, eu acho que isso é de fato um desafio de construção dessas narrativas e que a gente pode, junto, contribuir para isso. Bom, posso falar? Eu acho que você quer falar antes, Ana, tanto faz. Tanto faz para mim, pode ir, posso falar, e aí você fecha, pode ser? Pode ser, pode ser. Aí a gente subverte tudo, acho que fica melhor. É, porém eu não fico sempre no meio. Pois é, aí a gente pode mudar tudo, igual como é que o bichinho atravessa o lago. eu acho que tem algumas coisas importantes em relação à FAO e à USP. Primeiro, as nossas atividades de pesquisa e de extensão não foram interrompidas, elas foram alteradas, talvez menos afetadas, inclusive, não estou falando só da FAO, inclusive, estou falando em geral, e eu diria para vocês que talvez a USP nunca tenha, pelo menos na sua história recente, tido por parte da sociedade uma visão tão positiva e com uma aderência tão grande às ações que estão sendo implementadas no âmbito da universidade. Então, eu acho que isso me faz, enfim, me projeta um orgulho muito grande, acho que a palavra é essa, não só da FAO, nós fizemos ações espetaculares, tanto ações, digamos, mais na chave da doação, quanto a ações que mobilizaram reflexão, grupos de pesquisa, envolvendo alunos, professores e funcionários, e uma multiplicidade de unidades da universidade, a gente está conseguindo construir aproximações e projetos de pesquisa, e a USP, como um todo, tem uma visibilidade positiva que normalmente, ou seja, neste momento, eu diria que pela primeira vez, a ideia da universidade encastelada, para pegar a ideia dessas narrativas construídas, eu sempre acho que é uma narrativa construída, a universidade nunca é encastelada, mas eu diria que, nesse momento, essa narrativa não faz nenhum sentido. Então, eu acho que isso é um ganho muito expressivo para a universidade, no sentido de dar visibilidade para os seus projetos, os seus projetos específicos, os seus projetos interinstitucionais, os seus projetos com financiamento, as agências de fomento continuam trabalhando, enfim, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Do ponto de vista da extensão, aquilo que é uma extensão que se aproxima da graduação, no sentido dos cursos, desses processos de formação e tal, eles foram tão prejudicados quanto o próprio ensino de graduação e pós-graduação, e estamos enfrentando com as mesmas questões. Mas existe, como na pesquisa, portanto, acho que a gente conseguiu construir uma coisa que para a USP era muito importante, que é uma aproximação da pesquisa com a extensão, que existe fortemente, mas pontualmente, de uma forma a dar uma visibilidade muito grande, evidentemente com dificuldades, com limites, mas acho que teve um deslocamento. Adoro as imagens de caleidoscópio, acho que se a gente olhava o caleidoscópio de uma maneira, a gente virou e aquele fundo está iluminado de uma outra maneira, com outros desafios e outras coisas tão caóticas. Então, acho que, de fato, a universidade não parou. Ela teve que se repensar, ressignificar uma série de coisas, enfrentar desafios, limites, perder uma parte das suas empáticas em algumas coisas com mais sucesso, outras com menos e tal. Em relação ao MEC, acho que esse não é um problema para a USP. A prorreitoria de graduação da USP, depois de uma reunião com o CRUESP e com o apoio do governador João Dória, que tem se comportado de uma maneira inesperadamente positiva e propositiva, uma coisa assim, que loucura, a gente criou aí um conjunto de regras e de normativas, então o semestre não será perdido, e isso foi pactuado no CRUESP com as três universidades paulistas e isso já foi divulgado para a USP, portanto, a gente não tem um problema formal em relação ao semestre. E eu queria dizer para vocês o seguinte, até onde eu saiba, posso estar equivocada na minha informação, a única unidade da USP que não fez ou que não tomou nenhuma atitude em relação ao ensino à distância, era assim até a semana passada, foi a faculdade de educação. E eu acho uma pena, justamente a faculdade de educação que teria tanto a contribuir conosco nesse momento. Então, eu acho que a escolha de parar nesta hora significa assumir que a universidade não tem respostas para dar para os desafios que a sociedade coloca, e a gente tem respostas. Elas podem não ser as perguntas que nós gostaríamos de ter, com certeza não são as perguntas que nós gostaríamos, não são as respostas que talvez nós gostaríamos de dar, mas a gente interage, a gente não é uma torre de marfim, a gente não está fechado no mundo. Por que é que uma universidade particular, privada, uma escola, tem a obrigação de continuar pela demanda das famílias? E eu, enquanto instituição pública, teria o privilégio de me furtar a esse desafio. Não tenho, não tenho. Eu não preciso de aderir. Eu posso problematizar, eu posso fazer o que é a função da universidade, mas simplesmente não fazer, eu acho que é, de novo, um suicídio político, e eu sou, dentro de todos esses parâmetros e complexidades que a gente colocou aqui, eu sou, sempre fui frontalmente contrária a simplesmente dizer vou parar e fazer outra coisa. Não vamos fazer outra coisa, nós temos que responder as perguntas do nosso tempo. Nós não temos outras perguntas, nós temos as que o nosso tempo nos coloca. E eu acho que a gente vem enfrentando muito bem, acho que uma sinergia que ficou clara aqui entre as três escolas mostra que tem um caminho comum, um caminho coletivo, difícil, problemático, mas que a gente está fazendo, cada um com a sua própria história, a sua própria trajetória, mas a gente está fazendo, a gente não se furtou a responder ao problema do mundo. Então, eu acho que não dá para parar. A universidade não tem esse direito. Obrigado, Ana. Angélica, cinco minutos. Bom, eu concordando com as minhas amigas, eu acho que parar nunca foi o que nós pensamos também. Em nenhum momento essa hipótese não surgiu. Num primeiro momento tivemos uma semana para nos adaptar, mas isso não significa parar, porque, de fato, eu acho que a universidade tem esse papel de estar se reinventando e se adaptando para os novos tempos. E foram novos tempos, nós estamos em um novo tempo, um novo tempo em caráter emergencial, em caráter de exceção, mas que está uma exceção que inclusive está se prolongando, mas eu acho que está se prolongando mais do que a gente imaginava, se no primeiro momento estávamos imaginando duas semanas, quatro semanas, agora as incertezas são muitas, mas acho que parar não é algo que nós pensamos. Ainda mais que se a gente pensar que o tripé, ensino, pesquisa e extensão, ele se faz a partir dos desafios atuais. E quais são os desafios atuais? Eu acho que toda hora a gente tem que ficar repensando o que é a cidade de hoje, o que é o espaço de hoje e o que ele vai ser amanhã neste aspecto em que a pandemia, eu acho que se a gente for pensar que essa pandemia pode ser um dos primeiros sinais de que podemos ter outras pandemias ou outros momentos como este, eu acho que é um bom exercício de tentarmos nos adaptar e eu acho que a ideia da resiliência está por aí. Eu acho que eu concordo com a Cris quando ela fala que o acolhimento aos alunos é fundamental. Imagine esses alunos todos em suas casas, isolados, os professores isolados, sem uma sinergia. Quer dizer, o fato da gente ter definido, ainda que de uma maneira meio que sem saber, meio que sem conhecer as ferramentas, mas numa questão de tentativa e erro e de irmos todos ajustando. Como que seria o modelo, como que seria essa nova forma de ensino, do processo de ensino-aprendizagem com as suas perdas ou com seus ganhos, né? Foi muito interessante, porque a gente, num primeiro momento, teve muita resistência, mas ao passar de cinco semanas, eu lembro que o nosso diretório fez há pouco tempo uma pesquisa com os alunos e grande parte dos alunos queriam continuar neste modelo por vários motivos. E talvez eu acho que a ideia de que ter uma atividade todo dia, encontrar o seu professor, continuar desenvolvendo as suas atividades, foi muito, é muito importante. Agora, por outro lado, a pesquisa e a extensão, elas se reinventam. Eu acho que, se num primeiro, porque aquilo que a Ana falou, a pesquisa em arquitetura e urbanismo, ela é pesquisa aplicada. Então, eu acho que a extensão e a pesquisa se confundem. Eu não estou falando dos cursos de extensão. Eu estou falando de pesquisa e extensão, aonde a gente está, na verdade, trabalhando com determinados objetos, determinados objetos de pesquisa, que vão depender, principalmente, dessa relação com a sociedade. Então, se eu tive que, por exemplo, deixar de fazer, por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisa super ativo, com Universal CNPq, com uma pesquisa, etc. Tenho que repensar meu cronograma, porque eu não vou poder mais, por exemplo, fazer as viagens que eu estava programando a partir de junho, julho. Mas, tenho que adiantar outras questões, e posso trabalhar de forma virtual em alguns pontos que também iam ser importantes. As reuniões dos grupos de pesquisa, ou trabalhar naquilo que você, quer dizer, quais são as pesquisas que a universidade e os trabalhos de extensão que a universidade pode fazer para poder reduzir, por exemplo, os efeitos desastrosos e os desequilíbrios advindos do COVID. Eu acho que nós, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, as três faculdades trabalham muito com as comunidades de baixa renda. Então, é nesses lugares que as desigualdades estão se acentuando, e que a doença ela aparece de forma muito triste. Por quê? Porque exerceba as desigualdades socioespaciais. E eu acho que a arquitetura e o urbanismo vão ter muito a contribuir. A própria universidade já fez muitas frentes, por exemplo, a engenharia do Mackenzie fez respiratórios, aparelhos para respiração, ou máscaras, etc., e doação para os hospitais na periferia, mas nós, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, temos uma contribuição muito grande. Então, se a gente parasse, a gente não ia ter a oportunidade de estar repensando e de estar trabalhando esses problemas que são problemas atuais. E eu acho que tem uma outra questão que é muito importante, que fica, é uma lição, o quanto que nós estamos trabalhando muito mais, é cansativo, é. Eu acho que é um trabalho, é um esforço coletivo muito grande, e eu só tenho a agradecer, né, porque os professores, de certa forma, aderiram, e os alunos também, quer dizer, então, essa sinergia, ela, né, coordenadores, professores, alunos, funcionários, ela é muito bonita, eu acho que isso faz com que a gente veja o quanto que nós podemos ser diferentes, o quanto que nós podemos nos ajudar e ajudar o outro, né, aquela ideia do afeto, hoje a gente estava fazendo uma frase lá no projeto de extensão, que alguém falou, o afeto afeta o outro, quer dizer, o afeto, quer dizer, o que é essa ideia do afeto e de um olhar mais humano para este momento que está muito difícil para todos, imagina ficar dentro de casa, só trabalhando nas coisas domésticas, que todos nós estamos sendo obrigados a trabalhar, né, ninguém, mas nós estamos conseguindo dar conta dessas atividades todas e o que é muito interessante, né, sem pensar que estaremos com certeza com vários prejuízos, mas estaremos com certeza ganhando também outras experiências aí, principalmente de vida, né, acho que é isso. Jélica, obrigado, vou aproveitar a oportunidade aqui da fala para puxar umas perguntas que o pessoal que está assistindo a live fizeram. O Sami perguntou como, enfim, como como tocar o pessoal que está fazendo o trabalho final de graduação agora, né, diante desse novo cenário. O Rafa Rodrigues aqui do Arquicast mandou uma pergunta para a gente. Nessa jornada para uma revisão do presencial com o bem-vista professora Ana, teremos um cenário pós-pandemia onde inevitavelmente caminharemos para a necessidade de turmas reduzidas dentro das salas. Você já consegue visualizar novos arranjos ou mesmo considerar aspectos positivos do aprendizado remoto? E vou aproveitar o tempo também para fazer uma fala rapidinho. professora Ana tinha comentado da importância do pessoal do primeiro ano, né, eu não quero fazer uma comparação aqui, mas eu quero dar um relato. No meu primeiro ano da FAO, fiz FAO USP também, no meu primeiro ano da FAO, tive uma greve gigantesca, entrei em 2004, teve uma greve gigantesca no meio do semestre, infelizmente foi muito desarticulada e eu acabei não participando de nenhuma atividade. Mas mesmo assim, complementei minha formação, não por mérito, mas porque eu fui acolhido por uma comunidade muito rica, tanto dos meus colegas estudantes quanto do corpo docente da universidade, que, enfim, foi mais do que suficiente para retomar as atividades. Então, acho que, enfim, todas as falas de vocês vão na mesma direção, de que, no fundo, no fundo, essa delicadeza política que a Ana falou, né, é uma construção coletiva. Eu acho que o que a gente está tentando fazer aqui no IAB também é isso, a gente fica muito feliz de ver essa conjunção e essa sinergia, porque eu acho que daqui para frente, cada vez mais, a gente vai desconstruir isso coletivamente, né. Então, a gente fica muito feliz de botar uma pedrinha nessa contribuição. Mari, vou te passar a palavra também, se você quiser estimular alguma pergunta aí. Bom, eu acredito que também, eventualmente, vocês queiram fazer perguntas entre vocês, porque, como eu tinha dito anteriormente, não sei, vou deixar aberto isso o tempo todo, acho que tem as questões que o Danilo colocou. Talvez, acho que eu só ia colocar mais uma, de novo, vinda da conversa com alunos, é que eles também, muito da fala da Ananda da Fenea, comentou que era um desafio também para os alunos, que por mais que a gente tenha propostas pedagógicas, ou mesmo o curso de arquitetura seja muito participativo, e os alunos participativos no sentido coletivo, né, trabalho em grupo e tudo mais, ela comentava o quanto que essa condição, né, do meio virtual, também problematizava a posição do aluno, ele não podia mais ficar num modo tão passivo, talvez, e ele é imbuído, claro, a gente estava falando da questão, por exemplo, das imagenzinhas, das carinhas, né, ou que ficam só letrinhas nas aulas virtuais, isso pode acontecer também, de acontecer uma passividade, mas não é isso que a gente está sentindo, né, pelo que vocês comentam, os alunos estão tendo que sair, às vezes, de uma posição passiva, de uma posição problematizante, até por uma angústia, às vezes, né, nem por um motivo muito bom, de um impulso natural, né, sobre as coisas, então, acho que, pode ser uma questão, claro, que já está contemplada pelo que vocês comentaram, mas talvez, mais algum comentário nesse sentido, pode ser interessante, até para ajudar os alunos que assistem a entender qual o papel deles nessa situação. Então, só para complementar, a gente vai fazer essa última rodada de falas de cinco minutos cada um, a gente está com o teto aqui das oito horas também, para não estender demais, e aí a gente encerra essa live, tá bom? Então, vou soltar aqui o relógio para quem quiser começar, e a gente vai fazendo essas falas de cinco minutos. Eu vou convidar a Angélica para começar. Aí a gente roda, 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 né? Então, tá bom. Bom, eu lembro, o professor Sam me dá aula na minha escola, né? Ele fez a pergunta sobre o TFG, então, eu vou tentar responder, ele também vou tentar responder as outras perguntas. O TFG, o professor Sam tem sido uma pessoa muito importante, uma peça muito importante na articulação do nosso TFG, junto com o nosso coordenador de TFG. O TFG, no Mackenzie, ele se desenvolve a partir de quatro atividades, atividade de projeto, onde o professor Sam atua, é uma das principais, mas temos atividade de pesquisa, né? Principalmente orientação acadêmica, orientação monográfica e experimentação e fundamentação teórica. A grande, os grandes desafios para os alunos de TFG é a prototipagem e a experimentação, principalmente o uso dos laboratórios. Então, estes alunos, eles estão, na verdade, fazendo um trabalho de desenvolvimento dos projetos com muita orientação dos professores, tendo aula teórica, tendo aula de experimentação, mas a criatividade está tendo que ajudar. Por exemplo, a experimentação, como fazer experimentação sem o uso do laboratório de conforto ou sem o uso dos experimentos de prototipagem? Então, essas são coisas que nós estamos buscando contornar enquanto estamos à distância. mas eu tenho a impressão de que nós estamos fazendo um trabalho muito interessante, principalmente os professores de último ano, para tentar vencer essas dificuldades. E, como nós fizemos um cronograma que vai até meados de julho, e a ideia é que as bancas de TFG sejam em agosto ainda, então, eu acredito, ainda quero ter esperança, né, que nós vamos ter um tempo aí de retorno presencial. Então, eu acho que isso é bastante importante, mas eu acho que o trabalho coletivo dos professores com os alunos, esses dias mesmo a gente teve uma reunião com os alunos de TFG, e foi muito interessante ver a sinergia desses meninos em estarem trabalhando com o último ano de uma forma bastante proativa, e, diferentemente, o pessoal do primeiro ano perde mais, eu concordo com a Ana, e não porque eles não têm a participação e a articulação, mas porque talvez eles não tenham acesso e o domínio tanto da tecnologia, então, isso é bastante impactante no primeiro e segundo ano, mas eu acho que tudo isso a gente vai adaptando e trazendo para o melhor possível. Qual era a outra pergunta? Era em relação a... Eu ia falar uma questão importante sobre a questão do MEC, que eu esqueci de falar antes. O Mackenzie tem acompanhado, sim, as diretrizes do MEC, e eu diria que as diretrizes do MEC estão bastante flexíveis, então, eu acho que a flexibilização dos dias letivos ou a possibilidade de ir com aulas à distância não é um problema e eu não vejo isso como um problema. Eu acho que, na verdade, a universidade, agora, tem que zelar pela saúde da sua comunidade e tem que fazer o melhor que ela pode. Então, nas relações entre arquitetura, urbanismo e design, a gente vem buscando trabalhar de uma maneira muito proativa e muito articulada com os alunos. Então, o papel dos alunos tem sido fundamental. Então, não é mais aquele aluno passivo. Aliás, acho que na faculdade de arquitetura, eu não diria que a gente tenha alunos passivos. O aluno, ele, de fato, sempre foi protagonista. Então, talvez... E isso é muito interessante, porque se a gente vê nas nossas pesquisas na própria universidade, o aluno mais crítico é o aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. São as escolas... Arquitetura, urbanismo e design são as escolas mais exigentes. Então, o aluno, ele é, já, de fato, protagonista e ele vem participando de uma maneira muito ativa em conjunto com as coordenações e com os representantes de turma. O nosso diretório, eu diria que ele, talvez, seja exemplar, porque ele não para, ele faz atividade, reunião. Então, agora, precisamos, eu acho, continuar estimulando isso, porque essa sinergia, eu acho que ela vai ser fundamental para passarmos esse período e voltarmos de uma maneira gradativa. Eu diria que vai ter que ser, de fato, gradativa a volta, ela não vai poder ser de uma maneira... Nós não vamos ter mais... Vai ter que ter controle de número de pessoas em sala de aula, vai ter que ter controle de uso de equipamentos. A gente estava pensando outro dia, será que nós vamos ter que usar um computador a cada três pessoas? Qual vai ser a distância entre as pessoas? As nossas mesas, embora as mesas de arquitetura e urbanismo sejam pranchetas de um metro, elas vão dar conta dessa distância? Os nossos imensos ateliês, eles são grandes, mas como fazer para acomodar os alunos? Tudo isso nós vamos ter... É tudo muito incerto. Eu não sei, eu não tenho resposta e eu não quero ter resposta, porque se eu tiver resposta aqui, eu vou estar mentindo. Eu acho que nós vamos ter que construir isso coletivamente e de uma maneira muito próxima, muito respeitosa um com o outro. Acho que isso é muito importante. A Ana falou a palavra certa, delicada. Acho que a delicadeza vai ser muito importante com o outro. A gente não pode se esquecer disso. acho que era isso. Depois a gente pode continuar conversando. Angélica, obrigado. Acho que eu vou passar a palavra para a Cris agora e a Ana encerra. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Minutos. Eu vou responder também, vou tentar responder algumas dessas perguntas e finalizar aqui, mas eu acho que os trabalhos de final de curso para nós, na Escola da Cidade, e a gente vem fazendo modificações no programa do trabalho final há dois anos, modificações grandes. Então, a gente tem um curso que é semestral, mas organizado de forma anual, praticamente. Então, eles começaram agora, agora, em abril, os trabalhos de final de curso e vão terminar no final do ano. Então, a questão dos encontros já foi uma premissa, assim, de cara de como isso vai se dar. e aí eu acho que a coordenação do TC e a ideia da inteligência para isso, ela é pensar que desenho terão esses trabalhos de final de curso nesse momento da pandemia. Então, não será um trabalho de curso que aquele que você imaginou há dois anos atrás, quando você estava, queria fazer o da sua vida, o trabalho, sei lá, eu do que, uma pesquisa, de entrevistar não sei quantas pessoas, ou de ir, não sei aonde, não vai dar, não dá para ser assim. Então, desenhar o trabalho para caminhar para esse final do curso, nos parece que isso é muito mais importante, tendo a ver com esse momento, do que, de fato, faltou, ah, isso tinha que ser feito dessa forma, e ficar um trabalho faltando partes, porque ele era para ser outra coisa, ou precisaria de outra coisa. Então, a ideia de você construir a coerência para esse momento, e isso é muito possível, não vejo um problema nisso, não. Então, aí isso está sendo feito também, todo mundo pensando, junto com professores e esse grupo dos estudantes, para fazer esse desenho desses trabalhos aí, nesse momento. Também acho que com o MEC, acho que vale a pena dizer, eu também acredito nisso, existe, como a Angélica falou, uma flexibilização e uma entendimento, diante de toda a loucura que está acontecendo lá em Brasília, mas o entendimento de que isso é um momento complicado e as escolas vão considerar as atividades remotas e podem considerar essa flexibilização de períodos. Então, a gente também pretende terminar o semestre. Talvez no comecinho de julho, agora a gente está tentando fechar, para talvez julho ser um mês de trabalho dos professores, para a gente poder planejar mesmo o que vai acontecer no segundo semestre. Então, acho que isso não vai ser um período de férias para professores. Então, assim, isso vai, a questão com o MEC também é uma questão que não nos preocupa, parece que tudo vai caminhando relativamente de forma serena. Os aspectos positivos da ideia dessa escola remota, né, que vocês colocaram, a gente também já falou um pouco aqui, já falou dos problemas, e eu acho que a ideia da plataforma, para a gente teve um ganho muito grande a construção de uma plataforma digital para compartilhamento de conteúdos, de tudo, da escola inteira. Então, de toda a graduação e da pós-graduação e dos cursos de extensão que, na verdade, pararam e agora que vão ser retomados, mas você ter todas as entregas, todas as aulas, todas as atividades constando, fazendo parte desse lugar, para nós foi uma, teve que ser muito feito, muito rapidamente, foi uma organização dentro do site da escola, através de uma, né, senha, login, o acesso de professores e estudantes, é uma área de um conteúdo restrito para essa comunidade, mas essa comunidade toda passou a ver tudo o que estava sendo feito nesse momento de uma outra forma e com uma abrangência muito grande, porque a gente não tinha isso. E aí, vou dizer, isso é uma falha imensa, a gente não, era bem bagunçado, cada um tinha um pequeno site, tinham coisas, tinham lugares, mas isso não era organizado e talvez a gente passe para, ou para o Moodle, ou passe para um lugar, sei lá, para isso ser, de fato, vai ser um passo essa reorganização de uma forma que vai ser incorporada. Acho que isso é um ganho, todos os alunos pedem, falam, nossa, isso foi uma maravilha, vamos fazer, os professores falam, mas agora eu vejo todos os ingressos, eu vejo todas as aulas. Enfim, a interdisciplinaridade foi possibilitada dessa forma, maluca, mas que passou a acontecer por caminhos e de fato para várias matérias que a gente nem esperava. Então, isso acho que é um ganho e a gente vai manter. E, queria dizer uma coisa que é uma, é uma aflição, talvez, mas que, esse momento, né, de um ataque tão absurdo as instituições e a própria ciência, a ideia da pesquisa e desse, do conhecimento científico, isso que a gente está vivendo, acho que foi aquele Atila Marino que falou uma coisa importante, que, é, que falou que ciência, o conhecimento, é infraestrutura para um país. isso é muito lindo pensar que a importância do que a gente está fazendo, que é a construção de conhecimento, que é científico, que é essa ideia, por isso que a gente continua e não parou, isso é infraestrutura de um país, na ideia de que se a gente corta tudo e se isso se acaba, vai, demora para sentir, isso leva tempo para essas coisas terem o seu peso e a falta, e ao mesmo tempo demora muito para reconstruir. Então, a importância disso para a gente é isso, é de uma dimensão que é importante sempre falar, sempre deixar claro para a gente não esquecer no momento em que parece que está meio fácil isso ficar de lado, esquecer, a gente está vendo as conduções, e FAM, e Secretaria de Cultura Federal, MEC, tudo tão complicado que essa ideia da nossa infraestrutura fundamental é, 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 ela é constante, é isso que a gente está fazendo, é, acho que era isso que eu queria falar. Obrigado, Cris. Passar a palavra para a Ana, encerrar aqui. Bom, acho que as minhas colegas já falaram o essencial, é, só, em relação ao TFG, a gente está construindo um acompanhamento, é, e, eventualmente, em algumas situações a gente consegue, talvez, talvez a gente venha conseguir, tudo no continente anal, um acesso pontual, específico, aos laboratórios da FAO, para a estrutura de finalização, a gente está fechando isso, mas os alunos estão indo, os alunos estão fazendo, e eu acho que as minhas colegas, enfim, falaram aí, nas suas falas finais, aquilo que, de fato, é essencial, né, que dizem, eu acho que a gente tem um desafio, eu acho que a gente topou enfrentar esse desafio, e, para mim, agora, como diretora da FAO, o que eu desejo é não acreditar que eu alcancei uma resposta, eu não quero achar que eu cheguei numa resposta, e, portanto, num procedimento de como eu devo conduzir a faculdade enquanto nós estivermos nessa situação, eu quero acreditar que a gente conseguiu dar um passo aonde a gente estabeleceu a ideia do pacto, a gente estabeleceu a ideia do comum, e nós vamos ter que refazer isso muitas vezes, virtualmente, presencialmente, então, eu acho que manter este desafio é o meu desejo, nesse momento, e entender que a gente avançou porque a gente aprendeu a lidar com a incerteza como uma questão, queria agradecer a vocês, eu e a B, e as minhas colegas, a possibilidade de ter vindo aqui, passado esse longo tempo discutindo, ouvindo, aprendendo, compartilhando, para mim, pessoalmente, é muito importante, eu acho que para a Fábio, para os ouvintes, também deve ter sido, parabéns, e, enfim, a gente está à disposição para o que vocês precisarem, muito obrigada mesmo, foi uma experiência muito legal. Jérica, a última. Eu queria agradecer também ao IAB, que iniciativa maravilhosa, né, e eu acho que a possibilidade de encontrar a Ana e a Cris só faz a gente crescer, né, aprender umas com as outras, e eu acho que a partir dessa, desses processos de aprendizado entre os colegas e entre as instituições é que a gente vai prosseguir diante dessas incertezas. Muito obrigada a todos. Eu agradeço também essa possibilidade da gente estar aqui junto, apesar de longe, mas estar perto, conversando, vocês escreveram, né, uma coisa na nossa, na proposta dessa conversa que ela parte de uma escuta, eu acho que essa palavra é linda, porque a gente precisa aprender a escutar isso que a gente fez aqui hoje. Escutou e conversou e, de fato, aprendemos, sim, muito. Pra mim foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês, Ana Angélica, com vocês todos do IAB. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada mesmo. Boa noite, então. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, gente. Tchau, tchau. Acho que a gente pode, então, finalizar a conversa. Eu queria agradecer, em nome do IAB, agradecer muito a presença de vocês três. Foi um início de conversa, né, um levantamento muito interessante. Eu acho que isso continua, né, nos próximos encontros, nos próximos debates em relação ao ensino. Eu acho que é importante lembrar que semana que vem a gente tem marcado um encontro para conversar sobre a formação dos professores em arquitetura e urbanismo, né, com professores dos cursos da POS, da Escola da Cidade e da FAUSP. Então, para aí, sim, a gente discutir as questões pedagógicas, né, dos ajustes em termos de disciplinas teóricas e práticas, carga horária, revisão de cronograma, tipo de exercício e a vivência dos professores que a gente também tem coletado e aí, sim, é o momento mais para a discussão das questões pedagógicas, então, convido a todos dos professores.